Oi, parceira. Bora nessa comigo? Bora lá. É a The Music, Amigos da Música, o canal. Ele ligou terminando, tudo entre eu e ele, e disse que encontrou outra pessoa. Ele jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amiga de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dele, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim. É a The Music, Amigos da Música. Ele jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo. Se ainda existe aqui comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dele, eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim Valeu, querido! Valeu! Bom te ser!